Música Nesta manhã radiante levanto a minha alma Para vencer este mundo preciso de calma Ao ver nascer entre os montes o solo reluzente Venho buscar tua face tão humildemente Senhor, me escuta por ti Eu clamo Oh, dá-me tua graça Para que tudo em minha vida te satisfaça Torna-me a dar a alegria que eu tinha contigo Quando correr em teus braços em busca de abrigo Quero gozar da alegria que a mim concedeste Às vezes tenho a impressão que de mim te esqueceste Senhor, me escuta por ti Eu clamo Oh, dá-me tua graça Para que tudo em minha vida te satisfaça Toda manhã de joelhos por ti sempre clamo Pois apesar de errado Eu muito te amo Quero agradar-te em tudo Porém não consigo Ser paciente e longânimo para comigo Ser paciente e longânimo para comigo Ser paciente e longânimo para comigo Oh, Senhor Me escuta por ti Eu clamo Oh, dá-me tua graça Para que tudo em minha vida te satisfaça Oh, dá-me tua graça Oh, dá-me tua graça Para que tudo em minha vida te satisfaça Oh, dá-me tua graça Obrigado.